E aí, voltei agora das aulas. Estou com a minha tajarina. Em vez de bolachas, vou ficar mais falável. Tenho que passar o dia todo a compor uma das músicas para o filme final. Esquizofonia, portanto... Estou aqui a ouvir Bring the Horizon. E estou. Eu ainda não anunciei isto a ninguém, mas nós fomos convidados do internal. Foram convidados a fazer uma entrevista para um blog de metal americano. E estamos precisamente a responder às perguntas que nos mandaram, que são 16 perguntas. Estão aqui as 16 perguntas. E nós estamos a responder em conjunto no Facebook. Mesmo as respostas. Estão aqui tudo bonitinho. Depois quando sair nós partilhamos o link e vocês vêem. Está em inglês, obviamente. Mas amanhã sai a nossa primeira entrevista gravada de voz. Em português. De um site do Nice Spot que é de um grande amigo nosso, o Pupu. João Pedro Pupu. E quando sair este blog já saiu. Portanto, vou pôr aqui um link em baixo na descrição para vocês irem ver a entrevista. Ouvirem a entrevista. E... Acabei de escrever a cena... Aliás, o Pedro, o guitarrista da minha banda, acabou de mostrar a cena mais épica de sempre. Vejam. Vocês vão ao YouTube. Esperem. Esperem um bocadinho. Cinco segundos. Vocês vão ao YouTube. E escrevem em cima. Do the Harlem Shake. Enter. Vejam o que acontece. Vejam aqui. Porquê que eu haveria de complementar isto com palavras? What the fuck? A sério. Experimentem. Experimentem. Bem, pessoas. Eu vou dormir. Até para lá. Beijos, braços e adeus.